Ai meu amor Ai meu amor Ai meu amor Caminhos, pontas percuri, renoando o que senti, enfeitiçada e nada mais. Eram vales inundados de sal desigual, nos meus olhos a escuridão total. Eram vales inundados de sal desigual, nos meus olhos a escuridão total. A este amor fora de moda. Eram vales inundados de sal desigual, nos meus olhos a escuridão total. Vou te recordar. A este amor fora de moda. A este amor fora de moda. A este amor fora de moda. A este amor fora de moda.